Cadastro de banco e também o cadastro das configurações das contas. Para isso, a gente vai acessar aqui em lançamentos, conciliação bancária. Por dentro do módulo é que vamos realizar toda essa configuração. Primeiro passo, a gente vai acessar aqui em arquivo, tabelas, bancos. Dentro dessa relação aqui de cadastros, a gente vai indicar qual é o banco. Então, ao clicar aqui em novo cadastro, você vai selecionar aqui o banco da sua preferência. Então, a gente vai, por exemplo, selecionar o banco que você vai trabalhar. Aqui é de acordo com a tabela FEBRABAN. Então, você vai ter aqui diversas opções de seleção de banco. Aí você vai procurar e possivelmente o seu banco vai estar na listagem. Uma vez que você seleciona o seu banco, você precisa, então, indicar aqui o diretório do arquivo. Ou seja, em que lugar da máquina você encontra, por exemplo, o seu arquivo de extrato bancário. Naquelas extensões OFX, OFC. Ao apontar para a pasta, ele vai salvar aqui o diretório. Basta que você grave a informação. Vou demonstrar aqui pelo Banco do Brasil, que a gente vai utilizar como exemplo. Indiquei o diretório e gravei. Então, o primeiro passo já foi feito, que é o cadastro de banco. Agora, a gente passa para uma próxima etapa, que é muito importante. Que é aqui em arquivo, tabelas, configuração das contas. Agora, você precisa selecionar a empresa. E a partir desse momento, ele vai demonstrar as contas que você tem vinculadas a essa empresa, de qualquer banco. Para fazer esse cadastro, basta clicar aqui em novo cadastro, selecionar o banco naquela relação de bancos que a gente acabou de verificar. Seleciona o banco e, a partir daí, você vai colocar os outros dados. Vou explicar baseado nesse cadastro aqui que eu tenho do Banco do Brasil, por exemplo. Então, aqui eu selecionei o meu banco com o seu diretório de arquivo. O número da agência. Não precisa necessariamente colocar o número da agência igual tem no extrato. Você pode colocar 0000, que também é um número aceito aqui a título de agência. Número da conta corrente. Você vai colocar exatamente o número da conta corrente com o dígito verificador, de acordo com o número da conta do banco. Caso você esteja com um arquivo, o seu cliente não te passou, ou você não sabe como identificar esse número de conta corrente, ainda não tem os acessos, mas tem os arquivos, você vai abrir o seu arquivo do seu extrato. E você vai procurar aqui a codificação que relaciona a informação da agência e da conta. Na verdade, aqui você tem esse identificador aqui, que é o identificador da conta corrente. Então, esse é o número da conta corrente. Você tem que colocar exatamente como está no extrato. Então, você pode até copiar daqui e depois acessar aqui na conciliação para inserir esse número. Por que tem que ser exato? Porque se o número for diferente, ele não vai encontrar esse extrato quando você pedir para realizar a importação do extrato. Então, o número da conta corrente é fundamental que esteja realmente de acordo com o que está no arquivo. Cuidado, então, com os dígitos verificadores para colocar também de forma correta. A data de início da movimentação contábil. Então, pode ser inserida aqui a data de início da movimentação contábil, para que ele apresente para você o movimento da conta que você tem nesse período. E aqui embaixo também, muito importante, a informação do código da conta contábil. Então, você precisa, nesse momento, clicar aqui e procurar dentro do seu plano de contas qual é o número da sua conta contábil relacionada a esse banco que você está colocando nesse momento. Isso é extremamente importante, tá? Porque se a conta contábil for diferente da que realmente você movimentou no contábil, você não vai ter os movimentos efetuados. Então, é importante o vínculo correto. E o tipo de arquivo, que agora você aprende a identificar, que basta abrir o arquivo de extrato e você vai verificar lá o tipo de extensão. Mesmo sem abrir a configuração do Windows com detalhes, ele pode apresentar para você o tipo de arquivo. Então, por aqui, você também consegue identificar essa informação. Basta marcar o tipo e gravar. E aí, você vai ter os principais cadastros para iniciar a importação do extrato, que é a configuração do banco com o diretório e a configuração das contas correntes dessa empresa. Então, aqui eu fiz um cadastro, mas eu posso fazer tantos outros forem necessários de acordo com os bancos e de acordo com as contas existentes para a empresa. E aí, você vai ter os principais cadastros para iniciar a importância do Windows com o 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 Windows